Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Números dias de hoje estou aqui gravando GTA sonora E assim, faz tempo que eu não trouxe ele aqui pro canal pra vocês Então, eu vou gravar mais, né? Não sinto nada, ele falou, mas tudo bem, né? Não, não, eu vou sair da casa e vou pegar o carro Então não apareceu, ele vai ser musculoso Então não apareceu, ela sai sempre e vai ficar do outro lado e eu não sei Ah, acho que eu lembrei Eu gostei, eu gostei gangue Eu gostei que eu lembrei agora Vou lembrei agora Hum Um, dois, seis, cinco, seis, 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 seis. Um, dois, seis, 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 seis Beleza! Você precisa se cair a boca! Não tem nada que eu saquei! Não tem nada que eu saquei! Não tem nada que eu saquei! Mais um também! Porque assim, eu botei dois. Se um morrer fica esse aqui. Se a outra morrer também, eu estou procurando outra também. Essa aqui Eu estou procurando outra! Opa! Opa! É... Apenas... 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 Deixem muito... Apenas... Apenas... E não se esqueça que eu trago muitos vídeos aqui no meu canal e nos outros dias eu não gravei vídeo porque assim, eu tava esperando uma coisa pra gravar, né? Porque eu não posso gravar com a mão. E é assim, né? Aí eu tava gravando as reações pra vocês como fazer gangue. Bom, vou mostrar pra vocês de novo como faz. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui no R1 e aperta nessa seta aqui, ó. Pronto, atenta mesmo. Bom, enquanto ela vai atender, eu vou fazer com esse bala aqui rapidão. Eu vou apertar aqui. Bom, já fui venho com ele. Aí, eu tô fazendo a coisa da minha vingos. É, só fui fazendo a coisa da minha vingos aí. Vou entrar aqui pra falar com vocês. Eu vou falar pra vocês. Bom, tô aqui dentro. Vou falar pra vocês. Só que ele é da parte da minha gangue. O bala. Mas, se eu falar sobre a Grove, aí ele vai atirar, não se dê. Porque a Grove, ele é o que tem, né? É o pior inimigo também, porque ele não guarda nem fazer nem coelho. Se acontecer algum fogo, eu vou apagar. Eu vou fazer coisa de... Chamei eles pra acabar o tiro e pronto. E amanhã... Amanhã eu não vou gravar vídeo. Só a quarta. Tô chamando eles. Eles não. Os dois. Porque é assim. É, eles têm a mão no tom. O meu amigo. O meu amigo. O meu amigo. Eu vou fazer... Vou fazer de novo, galera. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que o outro já morreu. Se aparecer o recadinho. O negócio dizendo... Força da gangue menos. Você vai representar o set now, homi? Ei, this way! Nossa, meu amigo! Homem, over here! O que é que eu venho com essa coisa aqui? Você vai pra cá aí. Bom, você vai fazer assim. Você vai pra cá. Você mira no R1. Uma perda no R1. Bota a seta pra cima. Aí, fala lá. Você tá vendo? Ei, this way! Deixa eu chamar aquela menina. Ela tá vendo? Ela tá vendo? Eita na minha van. Eu vou fazer assim. Eu vou pra dor, ouvir. Vou pegar um carro aqui. E é quanto for. O que eu tô olhando aqui? Isso tem quatro. Vamos lá. Vou pegar esse carro aqui. Olha, não entra. Ei, over here, dude! Entra logo! E no raro! E no raro! Tudo com você! E no raro! E no raro! Entra logo! O que é isso? O que é isso? Eu vou vir pra cá pra falar com vocês Olha o recado de mostrar aqui Que o bala morreu Que o bala morreu Porque eles não gostam de... Não, o bala morreu não Foi a menina que morreu Foi aquela menininha Agora ele não... Não Tá bom Vou chamar o mais bala Vou chamar os balas Ele tá falando, gente Eu sou da Groove Mas eu falei Não 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 sou da Groove Eu tô era do meu limite, tá? Esquecesse Tu também Falar pra vocês aqui Tô vendo até quantos minutos E eu vou ter músculo também, né, galera? Pra... 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 Os pedestres Elogiar o seguinte Agora, gente Eu vou falar pra vocês Encontro... E... Tô bem com você Tô bem com você Tô bem com você Tô bem com você Eu acho que o bala morreu E, gente Eu vou mostrar pra vocês Eu vou chamar os pedestres aqui Eu vou chamar os pedestres aqui A gente Eu vou chamar mais um Chamar qualquer pedestre aqui, gente O que é isso? 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 Você com esses aqui, cara, sem carro, ó. Eu vou botar eles aqui. Normal. Que fosse normal. Aí eu vou apertar a seta pra baixo, ó. Pra baixo. Pra baixo. Aí eles vão ficar parecendo que nem uma estalta. Parei. Eles estão lá dentro. Sem fazer nada. Enquanto a baby... Chamei eles. Aí eles vão correr aqui, ó. Ó. Meu braço... Não sei se vocês viram. Não sei se a câmera tá... É... Vendo. Mas ele... Ó. O braço. A perna. Braço, perna. Pra vir pra cá. Aí eu vou fazer o quê? Eita. Agora... Agora... Nem sei como agora. Tem que ter um carro aqui, gente. O que você sabe que o que você está esperando por? Vai matar ele. Vai matar ele. Eita. Eita. Gente, eu vou fazer esse negócio. Pera aí. O cacafogo aqui rapidão. Tem que ter cinco minutos. Vai na casa. Vai na casa dele. Eita. 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 Aí eu vou usar o quê? Como que eu não sou idiota? E vou apagar. Aí eu vou ver o quê? Todos mortos. Pum. Ah, meu Deus. Eu não fiz nada. Brincadeira, gente. Vou botar ele sem querer. Mas é só ontem. Mas eu vou fazer esse aqui. Tá bom. Eu vou ficar parado. Entende? Eu vou ficar parado. E eu botei. E eu botei. E gente, sabe o que eu botei também? Pra ele nunca ficar com fome. Porque se ele ficar com fome. Aí o músculo dele desaparece. Tá. Mas é que eu vou fazer três balas. Eu vou dar duas barreiras. Vamos chamar essa de balas. Nương! Uma, só. Tá bom. Tá bom essas três. Agora o que eu preciso é o que? Onde os balas ficam Espera aí, mas deve ser um monte Porque se eu morrer Tá cheio Tá cheio Bom, eu vou lá me tentar os balas E eu não sei porque quando eu usei o coisa, gente Gente, agora não sei o que eu falo Espera aí, eu acho que os balas vai parar Aí o que eu vou fazer Espera aí Eu vou por aqui Vai na minha frente Aí o que eu vou fazer Aí é assim, gente, bora lá Cadê? Todo mundo não tá aqui Só tem uns Só foi sete Foi sete Cadê? Eu vou usar Eu vou usar O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu não sei se tá dando nega de novo Sai não Ah, que apareceram 7 Vou não devagar Ó Vou não devagar Parei Será que vai acontecer? Peraí, é um bala? Não, é um pedaço É um bala também Bom, mas vou ficar aqui Vou deixar eles parados Vou deixar eles parados Eu ia falar assim E vou deixar eles parados Vou deixar eles parados E fazer tudo que ele quiser Aí eu tenho uma surpresa enorme Vem eles pá Fica ali Pra matar um bala Bom Parado Eu vou ficar assistindo o que eles vão fazer Aqui ó Vai ter como sentar Vai ficar aqui ó Sem agachar Ó Agachado Vou deixar tudo que eles fizeram ó Vou ter uma bala ali dentro do carro E vou matar Só que eu tô aqui Ó, morreu Vou deixar Vou deixar tudo que eles fizeram Vou deixar Aí eu vou chamar eles pra cá Não sei se é um bala que tá ali dentro ou é um carro normal Não é um carro normal Vou vir pra cá Ó É uma bala É uma bala É uma bala É uma bala que tá ali dentro do carro Eu ia chamar essa mulher aqui mesmo, só tem 7, cadê? Eu não vou aceitar não, não vou aceitar não. Porque se eu morrer, se eu morrer, aí eu faço com ela. Não, ela vai dar para você não adianta. Vou ficar aqui, deixar isso parar. Aí o que eu vou fazer? Vou ficar aqui como eu disse a vocês, se um bala aparecer. Diligente, vem aqui. Fazer assim, ele vem aqui, vem. Aí o que eu vou fazer? O spin, sei o quanto tem ali. E eu vou deixar ele parar aqui também. Aí se um bala aparecer... Se um bala aparecer aqui, tudo ótimo. Olha, ele tá parado ali. Aí eu vou deixar eles ali. Se um bala aparecer no meu frente, eu não chamei. Chamei. Mas não foi o bala não, foi o que eu não chamei. Pronto, só o que eu disse. Se um bala morrer, eu ia chamar aquela mulher. Agora, o problema é... Olha onde ela tá andando. Porque é complicado de achar ela. É complicado, muito complicado de achar ela. Se outro morrer, eu vou chamar essa mulher. É uma praia juntar. Aí eu vou ficar aqui ainda, gente. Parou. Pare. Tá parado ali. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Pronto. Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Ai, polícia. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu trago mais vídeos aqui pra vocês. Então, falou. Tchau, galera. Solta e tira aí, CJ. É, solta e tira aí. Criatura. Criatura. Não se esqueça. Pera aí, gente. Só um minuto. Não se esqueça. Fica ali. Não se esqueça. Fica doce aí. Aí, se um bala para eu ser, é tudo ótimo. Ó, polícia. Tchau, tchau. 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 Tchau.